Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é, ele é ordenança de ovo. Sua defesa quem lhe deu foi o xalá, sua coroa quem lhe deu foi o mulo. Barra galera, gente! Barra va a Zebron, Barra Va! Barra va a Zebron. Barra va a Zebron. Barra va Maria Pajira. Maria Mulan. Barra va todos os todos de boa. Barra va toda parte de Exu! E na Ita Bo Xucá. E na Ita Bo Xucá. É isso! É isso! É isso! Fogo assim! Fogo assim! Fogo assim! Que beleza que beleza! Que beleza, grande rio! A tabatina africana nos pés Tem a malícia da susto araná E a delícia do bar que recebe O cabeça morde palmar Aquele que está nos altares Em nenhum lugar foi achado Da troça na pirampeira A galhofa na feira que tem somentrado Olha a casa sem cordeira Ponteira sem camela Na caia da carboeira O dono que mora nela Olha a casa sem cordeira Ponteira sem camela Na giratata A daquema quando a lua Bombogira, ei, bombogira A daquema quando a lua Bombogira, ei, bombogira Que beleza, que linda Da boca serena Do que de dezena Com seu trancar rua Padilha do samba rasgado No bloco lotrado Beijo na lua De tinta, de sangue, bombone A boca que tudo come Da vira, mulam, pulonam, marabô No lixo, na roupa, no tacho Do jardim gramacho Estamina Com ele de bar Queijo e aleiju Inaína, bujubá Do santo antonio amassador de pulo brado Quem mexer com a grande vinho É melhor tomar cuidado Meus presidentes de honra Meus presidentes de honra Queijo e aleiju Onde dente Queijo e amê Lua e preta marcapuza Doce o Undal e a catana Matabatina Africana Tem a malícia das lutas E a delícia dos carros reis é o que quer O cabeça morta e palmares Aquele de tantos altares Em nenhum lugar foi achado A troça na pirambeira A canhófa da feira Que quer ser cada Na casa sem cordeira Penteira sem tramela Na caia da capoeira O tom do que mora dela Com a canhófa da feira Penteira sem tramela Na gira da tabela A da queima bambu a luba E a pombo gira A da queima bambu a luba E a pombo gira A da queima bambu a luba E a pombo gira E a pombo gira E entra da boca serena E a pombo gira 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 O queima bambu E o queima bambu E a pombo gira O Lilian Tum Alert É melhor tomar cuidado Fala, mangeté É isso que beleza